E foi médico, minha gente seria mais feliz Não sofria por qualquer razão, meu gasolho, meu amor A vida seria meu espanto, se eu pudesse pensar e fazer Teria tudo no limão, uma mão, um seu coração Pra viver o sol da minha terra Mas quem mandou chamar, quem mandou chamar foi meu povo Basta acreditar, sonhar e realizar, sem medo Mas quem mandou chamar, quem mandou chamar foi meu povo Basta acreditar, sonhar e realizar, sem medo Música De novo meu pranto, chorou dor e lágrimas Minha vontade não tem ninguém, nem deve ter Mas se vê Mas eu só quero fazer O meu trabalho, nada de ver Não me faça mal, meu Deus Me proteja Mas quem mandou chamar, quem mandou chamar foi meu povo Basta acreditar, sonhar e realizar, sem medo Mas quem mandou chamar, quem mandou chamar foi meu povo Basta acreditar, sem medo Basta acreditar, sonhar e realizar, sem medo Basta acreditar, sonhar e realizar, sem medo E tu não sonha, a jura de dor Na minha terra, minha gente Ganhando a vida Como um pobre nobre operário